Fala rapaziada firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez tudo sobre otinos ou finos Não sei como é que se pronuncia não A God Magic Toaru Series do canal do Angel Dark, beleza? O link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like e se inscreva no canal do Angel Dark Que ele merece por um excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Então vamos lá, vou deixar o meu like pra fortalecer também, ó sou 470 hein véi Vamos lá, 3, 2, 1 e play Fala mano, prometa o volume É hora de finalmente introduzir ao meu canal a minha personagem favorita de Toaru Majutsu no Index E não, o Accelerator não é o meu personagem favorito Que grande choque, não é mesmo? Eu só não fiz o vídeo da Otinos anteriormente Simplesmente porque ela não apareceu no anime, apenas foi citada lá em um episódio Ou seja, pouca pessoas conhecem ela Então pouca gente ia pesquisar e poucos vídeos desse vídeo ia ter Hoje falaremos um tudo sobre Otinos A primeira God Magic de Toaru Otinos ou a minha personagem favorita Ou a Best Waifu Também é conhecida como Odin Kaoru Ela tem a aparência de 14 anos No entanto é bem provável que ela Mas o Odin não é Kaoru? Ela já tem incontáveis anos de vida Ela é a primeira God Magic como eu falei anteriormente Mas isso não é porque ela foi a primeira a existir nem nada disso E sim ela foi a primeira a ser apresentada dentro do anime Ela apareceu pela primeira vez no New Testament No volume 4 Onde ela apareceu completamente No entanto ela já tinha sido citada lá no Old Testament Em algum momento do anime lá no final da terceira guerra Deixa eu ver se eu me lembro Eu acho que foi quando o Olérius apareceu na frente do Fiamma Eles já tinham citado ela Mas acabaram falando um negócio lá de Odin tal Que é o pseudo nome dela E não deu pra entender muito bem No entanto ela já tinha sido citada lá E agora também Como os sons dela mesmo na novel são gigantescos Os criadores já fizeram um PV do décimo aniversário de Tuaru E nele mostrava ela Odin é uma God Magic E foi a líder da Gremlin Antes do décimo romance da Light Novel Porque no volume 10 acontece aquilo lá Ela originalmente é um ser poderoso Que se refere a si mesma como um deus E foi a principal antagonista Na grande parte de New Testament Depois de acabar perdendo para a Touma E ter passado por muito sofrimento Os dois chegaram num entendimento mútuo E a situação não ficava mais amigável Como antagonista seu objetivo era criar a Gangneer Uma arma celestial que permitiria a ela ter os poderes no 100% Como assim, as habilidades dela Digamos que sempre que ela usa algum poder Fica no 50 a 50 Caraca, o que que é isso, cara? Aqui ela tá pequenininha, né? Caraca, parecia uma ilusão de ótica Do nada, parece que ela tá lá no fundo Aí a lança dela tá cá na frente Aqui na cara do gato Enfim, tá louco Sempre que ela usa algum poder Fica no 50 a 50 Tem 50% de chance de dar certo E 50% de chance de dar errado o ataque No entanto, com a Gangneer em mãos Ela consegue ter sempre 100% de chance de dar certo o ataque Além, é claro, de dar outros efeitos Então pra ela ter o poder completo dela Ela precisava dessa... Sério, tô com muito medo de dar spoiler Afinal, eu quero muito fazer um resumo desse arco O arco da God Magic Otinus E do Versus o Mundo São de longe meus arcos favoritos Eu queria tanto que ganhasse uma animação Bom, mas depois que aconteceram certas coisas nesse arco Que eu não vou falar muito agora Talvez eu faria mais nesse vídeo Mas não agora Não estão fazendo mais anime do Aru não? O Lutonma acaba salvando ela Mas como consequência de quase ter morrido Ela acaba ficando de uma forma com 15 centímetros Existe uma etnologia por trás do nome dela Seu nome Otinus é o nome latino de Odin O deus nórdico da guerra e sabedoria Não pra menos, ela também é conhecida como Odin Caolho E muita da sua magia tem ligação com o Odin Caolho Ah tá, ela é conhecida como Odin Caolho Ela é referida como Odin de um olho só Odin Caolho Ou um olho Otinus Porque da mesma forma que Otinus é na lenda Ou seja, Odin Ela usa um tapa-olho sobre o olho direito Que removeu como sacrifício para beber do Poço da Sabedoria É a maneira como ela se veste Mas está usada como base para o aparecimento de Odin Na mitologia nórdica Seu olho restante é verde, brilhante Com a íris em forma de fenda Embora não seja o caso nas ilustrações que apareceram Ela é descrita como tendo a aparência externa de uma menina de 14 anos Ela tem o cabelo loiro comprido e ondulado Ela se veste como uma roupa reveladora, podemos dizer assim É meio decotada, que é o tipo de roupa Que desce abaixo do umbigo Ela tem uma capa longa e uma fita enrolada em volta dela Dá pra se notar, vendo alguns traços do designer dela Que é pra ser puxado mais pra um lado de uma bruxa Como o próprio chapéu que ela usa Eu não assisti ainda, não conheço a obra Então, meu personagem favorito é Por enquanto é a menina do relâmpago lá Que joga moeda Acho muito forte Inicialmente Otnos foi descrita como um indivíduo implacável E de coração frio Que utilizava todos os meios necessários para alcançar seu objetivo Independente de quanta destruição ou sofrimento isso pudesse trazer aos outros Ela não tem escrúpulos E ameaça prejudicar qualquer um que fique no seu caminho Ela é muito astuta e manipuladora É capaz de enganar todos que conhece Por exemplo, quando ela fez todos os seus amigos Acreditarem que só existia uma forma de criar a Gangneer Mesmo isso não sendo verdade Como Odin também é um deus da traição É justo que ela não tenha escrúpulos Em usar as pessoas Depois deixá-las de lado Ao mesmo tempo Ela ficou facilmente irritada Quando Olerius a chamou de uma pessoa solitária Ao adquirir a lança de Gangneer Ela declara sua vitória imediatamente E destrói o universo Por capricho Por ser capaz de criar e destruir tudo o que deseja agora Ela então recria o mundo Acrescentando novas fases E alterando algumas que já existiam Para fazer o mundo ao seu capricho Aqui, pra quem não sabe Esse negócio de fase Que os Gold Magic vivem usando Basicamente são como filtros Ou camadas no mundo É tipo assim É quase uma distorção na realidade Se eu colocasse lá uma camada Onde todo mundo de manhã Comece sorvete no café da manhã Então a gente veria Um mundo onde é o normal Tomar sorvete no café da manhã Tá entendendo? Eu coloquei uma camada a mais Que altera a visão do mundo Altera o que as pessoas veem como café da manhã E agora o mundo está alterado Pra ficar mais fácil de entender também uma coisa O mundo de Toaru já não é puro Ele não é o mundo comum, normal O mundo de Toaru já existem várias camadas nele Ótinos está ciente do fato De que pode transformar o universo Em qualquer forma que escolher Mas também pode facilmente acabar se perdendo No caminho De volta para a versão original E isso pode acabar sendo um problema Para ela Então ela necessita que Tomo Uma caminhou-se viva Para que se alguma coisa que ela criar Acabe dando errado Utilize ele para restaurar o mundo ao zero Foi durante o arco da deusa mágica Ótinos Que ela acabou destruindo o universo E enquanto criava um novo Ela sabia que iria precisar do Toma Caso alguma coisa saísse fora do planejado E ao mesmo tempo sabia que ele não iria obedecê-la Então ela meio que começa a criar vários mundos Para tentar destruir a mente de Toma E assim conseguir utilizá-lo Ainda durante esse arco Ela faz com que Toma sofra com vários universos Onde alguns viam ele até mesmo com o inimigo E todos tentavam matá-lo E outros onde o mundo não precisava dele Fazendo ele passar por vários tipos de tristeza diferentes No entanto Toma nunca teve seu espírito quebrado E assim eles acabam entrando em uma batalha Sério Quando eu estava lendo E eu vi que eles tinham travado mais de 10 mil E tentei uma batalha Dentro daquele mundo de sombras Enquanto ela tentava vencer Toma Para conseguir ter ele E Toma tentava derrotar ela Para voltar para o mundo real Eu fiquei pensando Quanto tempo esses dois passaram juntos? Meu Deus! Quando ela finalmente decide que Não adiantava mais Que nunca ia conseguir fazer o que queria com o Toma Ela pensa em matar ele Porque pelo menos assim O braço direito de Toma O Imagine Breaker Provavelmente iria ser respawnado em outro lugar E aí ela poderia até mesmo utilizar essa segunda pessoa Que herdaria o Imagine Breaker com mais facilidade do que Toma Já que o espírito de Toma era bem mais resistente do que ela imaginou E com isso ela acaba matando o Toma No entanto Após ela matar Toma E começar a conversar os últimos momentos com ele Que ela percebe que O que ela realmente queria Não era voltar para o mundo original Mas sim encontrar uma pessoa que entendesse ela E acaba que essa pessoa era o Toma Sério Assim falando é bem coisadinho Mas quando você está lendo Você vê como aquela cena é triste É eu ia falar agora Véi assim Pô Sei lá Eu achei meu meme Vários anos batalhando lá Tipo conversando Criando novos mundos Onde só existiam eles dois O universo tinha sido apagado Só existiam os dois Eles eram as únicas pessoas Que tinham um ao outro E ela matando ele E ele meio que tipo Falando lá Se despedindo dela E fica naquela dúvida Por que você queria mesmo Criar um novo mundo E a Ot Nem lembra mais o motivo Que ela tinha tudo isso E acaba percebendo Que não fazia mais sentido Toda essa birra Ela não sabia mais por que Voltar para o mundo original Afinal mesmo no mundo original Ela não ia ter alguém Que entendesse ela tão bem Quanto o Touma Quando ele finalmente morre Ela decide que Não queria mais viver Num mundo sozinha Onde tudo tinha acabado E a única pessoa Que entendia ela Ela acabou matando Com as próprias mãos Por isso ela Faz com que o mundo Retorne àquele mundo original Após votar o mundo original Ela decide que deveria apagar Cara Eu tenho que ver Para saber Mas ouvindo assim Parece meio ruim Parece não cara Cara Não Assim Porque Não é só Toaru Tem vários animes Que é assim também O vilão Fica anos e anos Ali remoendo O mesmo problema Ele quer aquilo Ele quer aquilo Ele quer aquilo Ele quer aquilo Aí quando ele finalmente consegue Ah não Desisti cara Realmente eu estou errado Pô Deixar do jeito que está mesmo Peço perdão E tal Porra velho Como assim cara Tá ligado Fica anos Perdeu o tempo De sua vida Para fazer o bagulho Aí quando você realmente consegue Quer voltar atrás Que é isso cara Não faz sentido nenhum Pelo menos não para mim Tá ligado Cada um Sua opinião aí Mas isso aí parece mesmo meme O mundo retorna àquele mundo original Após votar o mundo original Ela decide Mas isso não é um problema Como eu falei Não é um problema Isso aí é um clichê Que acontece em vários animes É um clichêzinho aí Tá ligado E apagar pelos crimes Que cometeu Outra que se arrependeu De ser vilã Né Aprendeu com acelerador Mas para piorar O lado dela Diferente Não é um problema Nossa Olha que ruim Ela decide Morrer como inimiga Só que aí Aparece o Toma E finalmente faz Algo que me deu orgulho E falei Meu Deus Que protagonista lindo Temos aqui Toma decide Proteger Ótimos Mesmo que isso Tenha que ser Ser um versus o mundo Até onde começa O arco versus o mundo Ele declara guerra Contra o mundo Para proteger a Ótimos E cara Que cena linda Foi essa Acaba causando Várias consequências No mundo Até mesmo Algumas pessoas Ficam confusas Tipo Ela não era Grande vilã Até mesmo Onde a gente Tem o Segundo Segundo Não É o terceiro Terceiro confronto O Accelerator Versus o Toma Também Já que o Accelerator Foi um dos Enviados Para matar a Ótimos E o Toma Quis proteger Ela Teve todo um monte De coisa Bonita Nesse arco Versus o mundo Também Sério O arco Da deusa Ótimos E o Versus o mundo Eita Que Muita Meu Deus Como é Foda E Para finalizar O arco Versus o mundo Assim Eu não vou dar Mais spoiler Para frente Nem para trás Também Eu não quero Falar muito Afinal Ótimos É linda Eu vou fazer Resumos Da novel Simplesmente Por ela Ela foi A grande Motivo Para eu Continuar Lendo A novel Também Então Em uma cena Super triste E linda A Ótimos Se despedaça Assim Abraçando O Toma E todo mundo Achou que ela ia morrer Até o Toma Achou que ela ia morrer Mas acabou Que ela não morreu Em vez disso Ela ficou bem Mais fraca Do que estava E ficou Nessa forma De 15 centímetros Muito fofinha Passado Um número Desconhecido De anos atrás Além de mudanças De fase É claro Porque como eu falei O mundo já tem Várias fases mudadas Ótimos Embora ela pudesse Ter um nome Diferente Naquela época Acabou se tornando Um deus mágico Para fazer isso Ela foi até a Dinamarca Para um lago Onde Lá no castelo Em Goth Onde ela ficaria O dia em todo E sacrificou O seu olho Dentro de um lago Como parte De um ritual Permitindo ela Obter o corpo De um deus mágico E assim Muitos contos E culturas Falavam sobre Seu poder Embora alguns Fizessem parecer Que ela era Um homem velho E barbudo Ou seja As lendas Do deus Nord Codin Vieram dela Ela é o original Só que as pessoas Acabaram alterando A história dela E acabou se tornando Aquele velho Barbudo Ótimos Mais tarde Usou seu poder Para acabar mudando O mundo No entanto Ela ansiava Por trazer o mundo Ao seu original Apesar do fato De que ela poderia Ter usado Imagine Break Para mudar o mundo De volta Sem hesitações Acabou Que o medo dela Impediu ela De fazer isso Pois havia a esperança De que ela pudesse Transformar o mundo Em o seu original Como ela havia Visto em sua mente Além disso Havia esperanças Para ela Que ela pudesse Simplesmente Trazer o mundo De volta A sua forma Antiga Colocando novas Fases Sobre ele Com seu poder De God Magic Habilidades Ótinos Prede na marca Ótinos É um deus mágico O que torna ela Uma maga perfeita E pura Que abrange Todas as possibilidades Por causa disso Uma vez que toda Possibilidade É possível Ela tem a chance De 50% De fracasso Ou sucesso Tornando assim A sua mágica Um tiro De 50 Barra 50 A razão Pela qual Ela queria Criar E manejar A gangue Nier Era para Controlar As probabilidades Da sua habilidade E assim Deixando de Depender Do 50 A 50 E tendo Poder total Sobre as capacidades Das suas habilidades Ótinos É capaz De manipular As coisas Como uma telecinese Ela também É capaz De usar Força pura Para esmagar A mão direita De Touma Bem como A coisa invisível Dentro do braço Dele Quando tentou Atacar ela Com estranha facilidade Ela conseguiu Arrancar o braço De Olerus Que estava disfarçada De Thor E também Ela já Segurou o Kakini Pelo pescoço E afunda Os Não 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 Com dedos Dentro do pescoço Dele Forçando o Kakini A se submeter A ela Tipo Ele acabou Começando a servir Ela Já que ela Queria habilidade De Dark matéria Para fazer O Gangue Assim como Olerus Ela também É capaz De criar Várias Explosões Estranhas Quando Oltinos E Olerus Lutaram As explosões Não foram Fortes Por si Mesmo Mas O número Era tão Grande Que pareciam Distorcer O espaço Ao redor Deles Ela Também É capaz De fazer Ilusões Que enganam O sentido De várias Pessoas Extremamente Poderosas Como Quando Ela Fez Olerus Acreditar Que Ela Tinha A Esfaqueado Sendo Que Ela Estava Beleza Otinos Tem Uma Certa Forma De Imortalidade Pois Acredita Se Que Ela Tenha Vivido Por Milhares De Anos E Possua Poderes De Regenerações Gigantescos Quase Instantâneos Além Disso Como Ela É baseada Um Eijar Embora O Processo Seja Desconhecido É Provável Que Ela Também Tenha Criado As Alquírias Artificiais Que Atracaram Bran Hilde Gangneer O Item Espiritual Desejado Pela Deus Mágica Otinos Para Que Ela Possa Refazer O Mundo É A Lança Da Cabeça Do Deus Nórdico Cujo Cabo É Feito De Uma Madeira De Freixo Sua Ponta É Afiada Feita De Ouro E Runas Esculpidas Em Volta Dela Pessoalmente O Que Lhe Confere O Poder Tremendo Além É Claro De Garantir O 100% De Chance De Sucesso Em Sua Batalha Contra Toulma Tentando Fazer Com Que Ele Perdesse Seu Espirito E Vontade De Lutar Ela Recriou O Mundo Várias Vezes E Cada Um Ela Mudava Alguma Fase Do Mundo Acrescentava Uma Nova Até Mesmo Mudando A Visões Das Pessoas Sobre O Toulma Ou A Existência Do Toulma Como Só No Mundo Bessa De Otinos Uma Arma Fantasma Que Pode Conter Simultaneamente Dez Flechas Em Forma De Leque Nas Lendas Diz Se Que Tinha Um Poder Destrutivo Assustador E Que Poderia Exterminar Um Exército Inteiro Ao Usá-la Símbolos Perturbadores Começam A Se Manifestar Nas Costas De Otinos A Medida Que Ela Acumula Um Poder Tremendo E O Mundo Negro Atua Como A Própria Besta Dez Depois De Otinos Ter Utilizado Essa Técnica Contra Ele Só Conseguiu Desviar Nove Vezes No Entanto A Décima Acertou Provavelmente Significa Que A Velocidade Do Ataque É Tão Rápida Que Nem Mesmo Com Previsão Do Futuro É Capaz De Odin Ele Prova De Mudar Livremente O Tamanho E Cruzar Os Oceanos Do Mundo Basicamente Ela Conseguiu Fazer Com Que Tipo O Japão E Dinamarca Ficassem Um Bem Pertinho Do Outro Com Essa habilidade Curiosidades Ela Apareceu Em Diversas Animações Feitas Por Fãs Que Você Pode Encontrar No Site Bilibili Ou Até Mesmo No Youtube E Em Uma Abertura Que Foi Lançada Recentemente Dá Pra Se Ver Os Espers Level 5 Enfrentando Ótinos Agora Chegamos Ao Fim Desse Vídeo Da Minha Personagem Favorita Obrigado Por Assistirem O Vídeo Valeu Falou Fui E Me Conta Vocês Né Vé Mas Assim Ela No Auge O Acelerator No Auge Eu Tomo No Auge Eu Não Sei Pro Tomo Ser O Segundo Mais Forte Digamos Que Ela Vai Estar No Auge Vai Estar 100% No Poder Tá Top Full Pau E Pra Ela Vencer O Tomo Várias Vezes Que Ela Fez Ela Deve Ser Um Absurdo Então Provavelmente Sim Ela Deve Vencer O Acelerator Né Mano Provável Né Não Sei Enfim Deixa Vê Os Comentários Aqui Vê Que O Pessoal Comentou Mano Aqui Eu Acho Não Vai Ter Mais Nada Não É Deixa Vê Que Você Comentou Difícil Não Gostar Desse Anime É O Pessoal Não Comentou Muito Sobre Isso Não Enfim Sei Lá Cara Não Vocês O Vocês Acho Comenta Quem Acelerator Pretendo Assistir Eu tenho Que Voltar Assistir Anime Cara Vou Ver Se Eu Volto Amanhã Vê Se Eu Volto Assistir Preciso Voltar Assistir Eu Acompanhava Muito Pelo Better Anime Né Vé Mas Deu Esse Probleminha Aí E Eu Não Estou Conseguindo Assistir Em Full HD Lá Não Sei Por Enfim Vou Ver Se Volto Assistir Mas É Isso Rapaziada Tá Ótimos Vé Personagem Bem Bacana Vé Bem Cáscara Grossa Bom Comenta A opinião De Vocês Lembrando O link Do vídeo Original Vai Estar Na Descrição Então Vão Lá Deixam Like Se Inscrevam No Canal Do Angel Dark Que Ele Merece Pelo Excelente Conteúdo Que Ele Traze Pra Gente Fechou E Cara O Que Com Medo Ficar Sozinha Vé Aí É Meio Paia Mas Isso É Um Problema Dos Animes Em Si Né Velho Esses Clichê Tem Clichê Que É Muito Paia Mas Isso Não Prejudica A Obra Não Tá Ligado Como Eu Falei Assim É Meio Meme Mas Todo Anime Quase Tem Isso Cara Todo Anime Tem Um Clichê Zinho Ali Né Mano Mas Você Não Pode Levar Em Consideração Um Clichê Para Desmerecer A Obra Não Tem Que Analisar No Contexto Geral E Todo Mundo Fala Muito Bem Dessa Obra Aí Né Mano Então Eu Vou Sim Atrás De Conhecer Melhor Esse Universo Enfim Rapaziada Eu Ficando Por Aqui Forte Abraço A Todos Falem Falou Eu Fui